Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre mais uma fórmula estudada em conjunto com o Dr. Ronald Zancan, que é a fórmula para a saúde ocular. Mas por que tomar uma fórmula para os olhos se a minha saúde ocular está perfeita? Pessoal, o modo de vida que temos hoje é muito diferente do que existia há 100 mil anos atrás, por exemplo. Ficamos muitas horas expostos às luzes azuis dos celulares, dos tablets e dos computadores. O uso excessivo de aparelhos eletrônicos pode provocar irritação nos olhos, coceira, aquela sensação de areia nos olhos e secura na região ocular, de acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. A longo prazo, os danos podem ser ainda maiores. Então, essa fórmula vai ajudar a manter a saúde ocular. Lembrando que outras dicas podem ser incorporadas à sua rotina diária, seja em casa ou mesmo no trabalho, para minimizar os efeitos negativos da luz do celular dos computadores nos olhos. As mais simples são fazer pausas frequentes, ajustar a iluminação, quanto mais natural melhor, e estimular a visão periférica, que é olhar para o que está acontecendo ao redor, não ficar focado somente na tela e num ponto fixo. Eu sempre gosto de fazer essas observações para que a gente não deposite somente nos suplementos a responsabilidade da manutenção da nossa saúde. Mas vamos para a fórmula. Pessoal, a gente encontraremos os três carotenoides juntos. A fórmula completa com as dosagens está aqui na descrição do vídeo, mas também pode ser encontrada no nosso site. Lembrando que essa é uma sugestão e que antes de iniciar qualquer suplementação, é importante consultar um profissional de saúde. Eu também me coloco à disposição através dos canais aqui da IJA, eu e todo o restante da equipe de atendimento. O primeiro componente é a zeaxantina e pode ser considerado um carotenoide. Ela é resultante da oxidação dos carotenos, atua como antioxidante e é ela que dá a coloração amarela de frutas e vegetais. Ela traz vários benefícios ao organismo, como prevenção das doenças cardiovasculares e doenças de pele, mas é pelo seu papel ao efeito à saúde ocular que ela se destaca. A zeaxantina protege os olhos dos danos causados pelos radicais livres, já que esse carotenoide, assim como a luteína, são os únicos que se depositam na retina, sendo assim os principais componentes do pigmento da mácula, protegendo os olhos dos raios UV emitidos pelo sol, assim como da luz emitida pelos dispositivos como computadores e celulares. Por essa razão, a zeaxantina também contribui para a prevenção e formação de cataratas, da retinoplastia diabética e da degeneração macular induzida pelo envelhecimento e ajuda a atenuar a inflamação em pessoas com 1,20. O segundo é a luteína. Assim como a zeaxantina, a luteína é muito importante para a visão, já que é o componente principal do pigmento da mácula, que faz parte da retina do olho, como eu já falei antes. Além disso, a luteína contribui para a melhora da visão em pessoas com cataratas e apresenta um efeito benéfico na DMI, degeneração macular induzida pelo envelhecimento, que é uma doença progressiva que afeta a mácula, região central da retina relacionada com a visão central, porque exerce uma proteção da retina contra os danos e luzes e o desenvolvimento de desordens visuais, por filtrar a luz azul e neutralizar as espécies reativas de oxigênio, graças à sua ação antioxidante. E por fim, a astaxantina, que é a menos conhecida que as demais, pois o seu efeito ocular é secundário quando comparado com a luteína e com a zeaxantina. Por isso que a inclusão dela faz com que a fórmula seja superior às que estão encontradas no mercado. A astaxantina é um carotenoide produzido por algas e encontrado no pigmento vermelho e alaranjado de muitos animais aquáticos como salmão, matruta, camarão e lagosta. A astaxantina é um poderoso antioxidante com amplas indicações positivas para a saúde e ao contrário dos antioxidantes como o beta-caroteno, a zeaxantina, vitamina C, E, D e o CLM, a astaxantina nunca vai se tornar um pró-antioxidante no organismo. Isso significa que a sua ação no corpo não é capaz de causar nenhum tipo de danos às células e tecidos. Essa característica torna perfeitamente segura a inserção dessa substância na rotina alimentar diária. Por ser um carotenoide e antioxidante, potencializa o efeito dos demais. Outro ponto positivo é que ele parece ter um bom efeito para a imunidade, segundo um estudo clínico realizado em 2015. Esse estudo foi feito em atletas e eu disponibilizei a referência do trabalho aqui embaixo na descrição do vídeo. Essa fórmula foi feita para ser tomada uma vez ao dia, podendo ser em qualquer horário. Não é um suplemento essencial, então não é preciso tomar ele continuamente. A sugestão é tomar dois ou três meses e fazer uma pausa. Também não são relatados efeitos colaterais, mas para pessoas mais sensíveis poderá ocorrer algum tipo de desconforto gastro. Ela não quebra o jejum e tem mais um ponto positivo, que é o custo. Ela é uma fórmula muito barata e as cápsulas são bem pequenininhas, facilitando a ingestão. Gente, era isso que eu tinha para falar sobre essa fórmula. Um super beijo a todos vocês e se precisarem de qualquer orientação, eu e minha equipe estamos aqui à sua disposição. Um super beijo! Um super beijo! Um super beijo!